Doutor, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95. Bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia a todos que nos ouvem, nos assistem. É uma satisfação, mais uma vez, poder participar aqui do quadro Check-Up no Raio. É, acho que desde que você está aqui no nosso programa, primeira vez a gente trata desse tema que envolve dor nos pés em idosos, né? Como é que a gente consegue identificar e como tratar, por exemplo, dor nos pés, os idosos? Bem, Marcos, é até um tema meio, como você disse, diferente, né? Talvez pensem que eu sou até um podólogo, mas na verdade é porque o pé do idoso, ele é uma entidade que merece capítulo em tratado de geriatria. Ele é uma parte da consulta que a gente faz, dedica um certo tempo de examinar os pés, de perguntar os pés, porque ele tem estruturas que repercutem no corpo todo, né? Ele tem alguns ossos que com envelhecimento deformam, altera a forma do paciente pisar, altera o equilíbrio. Ele tem algumas alterações também que favorecem infecções e favorecem problemas de pele, tendões e assim por diante. E a dor é um sintoma que está bem relacionado, a dor no pé, está bem relacionado a uma alteração de qualidade de vida nessa faixa etária e um sinal de alerta para alguma dessas doenças, alguma dessas estruturas que a gente pode mencionar, que a gente pode falar até agora. A dor pode ser um sintoma, por exemplo, de uma doença óssea, pode ser um sintoma de uma doença vascular, de algum problema de circulação, que as pessoas chamam, pode ser algum sintoma de alguma doença no nervo, em alguma estrutura dessa área. Então, a importância de se falar dos pés do paciente idoso é porque realmente é uma estrutura que a gente tem o maior cuidado, não só os diabéticos, que a gente fala muito de pé diabético, mas os idosos de maneira geral. Agora, geralmente, por exemplo, uma dor no pé do idoso, ela é difícil ou é fácil de se identificar? Bom, a dor nos pés dos pacientes idosos, a dificuldade que às vezes temos é que ela pode ser repercussão de uma doença em outra parte do corpo, não necessariamente uma dor no pé é uma doença no pé. Ela pode ser uma repercussão de uma doença reumatológica, de uma doença em outras áreas do organismo. Ela pode ser repercussão de uma doença na circulação que está em toda parte, por exemplo, uma arteriopatia, uma dificuldade de passar sangue nas artérias. Ela pode ser repercussão de uma doença no organismo inteiro e repercutir no pé. Uma desidratação na pele, por exemplo, uma pele ressecada pode ser repercussão não só do pé. Então, às vezes, é difícil um pouco se dar o diagnóstico por causa dessa manifestação que a gente disse estêmpica. Agora, a maioria das vezes, a gente consegue identificar que as doenças nos pés têm muito mais a ver com fatores que estão afetando ali aquela região. E se no caso não for tratada, por exemplo, essa dor no pé, que muitas vezes, em alguns casos, até passa despercebido, ela pode se torcer a uma coisa mais grave para o idoso? Sim, claro. Ela pode ser um... Além de ser um incômodo, né? A dor ser um incômodo, ela pode representar, como eu falei, ser um sinal de alerta de outras doenças. Doenças graves, por exemplo, como doenças representando até emergências. Por exemplo, uma trombose na perna, uma trombose arterial. A gente pode ter trombose na perna, uma oclusão súbita de uma artéria e perder a circulação daquele pé. E isso tem que ser imediatamente tratado. Muitas vezes com cirurgia, muitas vezes... Muitas vezes não. O paciente tem que ser internado. Então, uma dor, ela pode representar uma emergência, né? Pode ser uma emergência infecciosa. A gente sabe que no pé tem o osso, que é uma estrutura que, quando ele é, assim, invadido por alguma infecção, uma bactéria, ele demora muito mais a ficar bom, porque ele é uma estrutura com pouca vascularização. Então, a infecção osteomielita, a infecção do pé que pega, o osso, ela é uma doença que causa dor e que tem que ter um tratamento, assim, mais prolongado. Então, a dor, ela pode ser só o incômodo local, que você alivia ali. Pode ser por doenças mais simples, pode ser por uma pancada, pode ser por uma forma de pisar diferente, uma deformidade que você usou, aquele joanete, você usou um calçado e ali fez um calo. Mas pode ser doenças mais graves, que requerem intervenções de maneira mais urgente e, às vezes, até invasiva. Então, o ideal seria, por exemplo, que o idoso examinasse os seus pés de forma regular? Bom, também, criar o hábito de examinar os pés diariamente, a gente tem uma cultura, uma educação maior quando os pés são de pacientes diabéticos, por causa da neuropatia diabética, por causa de doenças que acometem os pés dos pacientes diabéticos. que a gente tem pela incidência até de amputação em pacientes diabéticos, a gente tem um cuidado a mais. Mas, idoso e diabético são, assim, cuidados parecidos. Não necessariamente o idoso precisa ser diabético sem ter cuidado, por causa das alterações, como eu falei anteriormente, do envelhecimento. Ele tem um pé com os vasos, as artérias e as veias envelhecidas, então ele está mais suscetível a doenças na circulação, como insuficiência venosa, varizes, como doença arterial, então ele tem uma circulação mais prejudicada. Então, por isso que ele tem que examinar o pé com mais frequência. Ele tem uma tendência a ter o pé mais ressecado, ele produz menos aquela secreção que hidrata os pés ali, então ele tem uma anidrose produção menor, então ele hidrata também o pé mais ressecado, então ele tende a ter mais fissuras, rachaduras nos pés. O envelhecimento pode cursar também com alteração nos ossos, as estruturas ossas, principalmente quando está relacionada com artrose, o osso fica deformado, ele fica numa forma diferente e isso pode causar problemas que requerem que o idoso examine seus pés. E principalmente porque ele perde algumas alterações na sensibilidade, ele perde, por exemplo, a sensibilidade ao calor, à dor, então que são mecanismos que alertam a você, por exemplo, tirar o pé de uma chapa quente, você tira porque sente dor, quando você perde essa sensibilidade, você queima o pé sem sentir, você começa a deixar o pé numa posição que não dá dor e daqui a pouco faz um ferimento, usa um calçado que pode fazer um calo e você não percebe. Então, regularmente, é bom ter cuidado com os pés, as unhas, a pele, toda aquela estrutura que envolve os pés. Pessoas acima do peso, como o nosso amigo doutor Ariola Fernandes, por exemplo, elas podem ter no futuro problemas com os pés ou não? Sim, por diversos, manda um abraço aí para o amigari. Está ali ouvindo aqui, por exemplo, o nome dele. O pé do paciente obeso, ele tem algumas coisas que podem ser piores, por exemplo, a sobrecarga em cima dos pés é a estrutura que sustenta o corpo. Então, os ossos, eles ficam sobrecarregados. O risco de se ter doenças ali, inflamatórias, degenerativas nas articulações do tornozelo dos pés é muito maior. Então, uma sobrecarga pode causar inflamação, dor, e aí o paciente tem mais dificuldade para caminhar, tem mais dificuldade. No caso de Ariola, que é jovem, não, mas nos pacientes mais idosos, a limitação para ir no banheiro, às vezes, pode significar bastante para ele. Então, o obeso tem esse risco. Então, não chegar na terceira idade com obesidade é importante, porque facilita também a você não ter dor nos pés. E o outro lado, o outro fator que a obesidade pode gerar é a questão da aterosclerose, que é isso, o acúmulo de gordura dentro do sistema circulatório, dentro das artérias. E esse acúmulo de gordura acontece como acontece no coração e no cérebro. Ele vai dificultando a passagem do sangue, que o sangue é quem leva nutrientes, é quem faz, leva vida, sangue é vida. E a dificuldade de passar por causa de acúmulo de placa de gordura, o obeso tem essa tendência, mas pode gerar doenças circulatórias, pode gerar doenças que podem levar a uma obstrução na passagem do sangue. Não só o obeso, Marcos, mas o tabaco, o cigarro, ele é responsável pela boa parte de doenças arteriais nos pés. O paciente tabagista está muito mais suscetível a uma doença chamada doença arterial obstrutiva periférica, que é essa dificuldade de passagem do sangue, que dá uma dor na panturrilha quando anda. O paciente tem outros sinais, mas o principal é essa claudicação, dificuldade de passar o sangue e o paciente tem dor quando anda. O que tal ele mandando um forte abraço aqui? E eu, nosso querido amigo Cassiano Neto, carequinha da palma, está aqui, está me ouvindo. Grande flamenguista. Mandar um abraço para ele, para a Neto. Só fala da vida ali, mas a gente... É. É. Grande virtude. É ser flamenguista. É ser flamenguista. A nossa ouvinte Aninha Nogueira, está lá em São João de Sabugi. Doutor Belizio, sobre as rachaduras nos pés, Será que é falta de alguma vitamina? É mito ou é verdade? Bom, é... Não, não é falta de vitamina, não. A gente, na terceira idade, tende a achar que tudo é a falta de uma vitamina. Eu estou fraco, preciso de uma vitamina. Estou sem apetite, preciso de uma vitamina. Estou com a dor, preciso de uma vitamina. Estou sem dormir, preciso de uma... Não, não é assim. Se você come frutas, verduras, normalmente, não necessariamente você precisa de vitamina. Você vai precisar se você tiver algum déficit nutricional. Mas, rachadura tem a ver com a hidratação dos pés. Geralmente, o paciente pode ter uma deficiência na produção, como eu falei, de algumas substâncias que mantém o pé hidratado. Por exemplo, o diabético, ele tem uma diminuição. A gente chama de anidrose. Ele produz menos suor e ele hidrata menos os pés. Então, ele tem uma tendência a ter o pé ressecado, o paciente diabético. É mais um fator complicador nos pacientes, nos pés diabéticos. Porque ele não tem sensibilidade, ele não tem circulação boa e ainda tem um fator que pode abrir porta para infecções, que é o pé ressecado. Então, não é falta de vitamina. Ou alguma deficiência no pé, alguma doença. Por exemplo, diabetes causa muito o pé ressecado. Mas outras doenças podem causar o pé ressecado. Ou a déficit na hidratação. Lembrem que o idoso tem a pele mais ressecada e a pele do pé do idoso ainda é mais ressecada ainda. Além disso, ele bebe menos água, ele usa menos hidratante. Então, não é vitamina a princípio, não é falta de vitamina. É alguma doença que tem que ser tratada ou falta de hidratação. Criar o hábito de toda a vida que tomar banho, passar hidratante nos pés. Tem pergunta aqui chegando. Bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia, doutor Belizio. Doutor, é o seguinte. Ontem, minha mãe apareceu com vermelhidão, pegando o tornozelo até o meio da perna. Perna direita. Ela tem 79 anos e toma muito medicamento, porque ela é diabética, tem pressão alta. E esse vermelhidão, ele é quente, a perna fica quente e dói. Quando a gente pega, ela diz que dói. Aí eu queria saber do senhor que profissional procurar um cardiologista, um médico de pele ou um geriatra. Ela até tinha falado que queria ir fazer uma consulta com o senhor. Aí eu quero que o senhor, assim, me indique que profissional procurar para esse caso dela. E aí, doutor Belizio? Bem, é paciente diabético idoso, 70 e poucos anos, que apareceu numa perna, vermelhidão de uma hora para outra, quente e dói. São os três sintomas que configuram o que a gente chama de sinais flogísticos. Muito, muito provavelmente é uma infecção. E infecção na pele de pacientes diabéticos tem que ser tratada imediatamente. Tem que levar agora de manhã, se não der certo, de tarde para começar, provavelmente, o tratamento com antibiótico. Eu não entendi bem o fato de ela perguntar se precisava ir para um cardiologista. Qual o profissional ideal, ela perguntou. Não, eu sei, mas assim, eu não escutei na pergunta se tinha alguma coisa de pressão, alguma coisa, mas eu entendi ela dizendo muitos medicamentos. Mas aí um médico generalista... Porque ela mandou para cá, ainda para complementar a pergunta dela, um recituário com alguns medicamentos passados por um cardiologista. Ah, sim, não, tá certo. Pronto, pode ser, isso é uma coisa que qualquer médico pode medicar. Se for o médico da confiança dela, o cardiologista, quem acompanha, ótimo. Se for, se ela quiser um especialista, e aí tem várias especialidades que tratam disso. A dermatologia pode tratar, a infectologia pode tratar, mas médicos generalistas, a geriatria, o médico de família, o próprio método posto. É simples esse tratamento, isso é uma coisa que se resolve até mesmo na unidade de saúde. Mas ela quer você, então? Se ela quer você... Isso, estamos, estamos às ordens. Ok, então. Mas vale a pena que sirva para, essa informação sirva para ela e para quem aparece de uma hora para outra uma vermelhidão no pé, quente, principalmente os diabéticos. Isso é sinal de que tem infecção, observa se tem íngua, se está tendo febre, se começou a delirar. O idoso que toma muito medicamento tem que estar atento, levar no profissional, não ficar perdendo tempo, porque o diabético, para perder um pé, é daqui para ali. Doutor Belizio, tenho 66 anos, tenho muita varíze, artrose, sinto muita dor e também tenho dor na coluna, mas tenho uma dormência no músculo da coxa direita e queima muito. Escuto seu programa toda terça-feira e queria saber o que pode ser nesse caso. Bom, a gente está falando de pé, mas se estende a membros inferiores, a pernas, né? E a gente falando de dor, mas o pé, a gente não só sente dor, a gente sente dormência, a gente sente formigamento, a gente sente queimação, quem tem doença sente queimação nos pés, sente inquietação. Então, são vários os sintomas que acometem os pés. Como ela tem doenças aqui que eu percebi em alguns sistemas, por exemplo, as varízes, elas podem dar sintomas, elas dão sensação de peso, formigamento, elas dão queimação, dão dor. Então, as varízes, elas podem ser responsáveis por esses sintomas que ela está causando, que ela está referindo. A artrose também dá alguns sintomas, como principalmente dor, desconforto nos pés. Então, a artrose também pode ser responsável. Eu sempre digo, até lá na universidade, eu sempre falo para meus alunos, o idoso, quando ele tem um sintoma, a gente é diferente da clínica médica do adulto jovem. Geralmente, no adulto jovem, aquele sintoma vai representar uma doença. O idoso, quando ele tem um sintoma, Marcos, geralmente representa 3, 4, 5 doenças que estão repercutindo aquele sintoma. Então, se tem uma dormência, como por exemplo ela falou, a gente vai buscar doenças 2, 3, 4 na circulação, nos ossos, no tendão, até mesmo em outros sistemas que justifiquem. E aí, vai tentando tratar cada uma dessas. Na grande maioria das vezes, um sintoma, a gente está acostumado a... Ah, eu estou sentindo isso. O que é que pode ser? Geralmente, associar uma doença. Mas, o paciente idoso, ele, geralmente, um sintoma, ele, quando se apresenta, tem 2, 3, 4 coisas que podem dar dor. Dar dor, não. Dar o sintoma. Tem mais perguntas aqui. Doutor, bom dia. É verdade que a água da tamarina diminui a taxa de diabetes? É verdade isso? Marcos, eu até peço desculpas aos ouvintes, que eu não tenho, nunca fui uma pessoa que me detive a estudar muito essa área de fitoterapia, de coisas naturais, vamos dizer. Então, a tamarina, o que a gente sabe, hoje é que ela é um excelente laxante, né? Ela melhora a função intestinal. As pessoas que têm constipação, elas, utilizando a tamarina, elas melhoram, podem melhorar o intestino. Fora disso, eu desconheço qualquer outra indicação da tamarina. Então, eu até peço, porque não é a primeira vez, já, que me perguntam sobre coisas naturais e, realmente, eu tenho essa dificuldade. Mas, o que a gente sabe, o que a literatura médica tem, é que a tamarina, ela tem evidência para quem tem intestino preso. Para diabetes, a gente até, pelo menos ontem à noite, a gente está sempre atento ao que é que a literatura publica. Ontem foi o dia do Nobel, né? A gente não tinha nada de que a tamarina funcionasse para a diabetes. Ouvindo, quer saber, qual a serventia do remédio cloreto? É porque eu acho que ela disse só o princípio, que assim, o cloreto de alguma coisa, entendeu? Cloreto é o solvente. Então, ficou a pergunta de que... O medicamento deve estar mais na frente um pouquinho, é cloreto de alguma coisa. Se ela puder responder, é só a forma com que o medicamento é colocado. No comprimido, na suspensão, enfim. Existem vários cloreto, entendeu? Cloreto de alguma coisa, cloreto de alguma coisa que é para cada doença. Ainda tem o nome do remédio, mas para frente, sei lá, olhar. Ok, então se a nossa ouvinte quiser complementar a pergunta, com certeza a gente tem um tempinho ainda. Tem mais uma pergunta aqui, chegando, vamos ouvir. Bom dia, doutor Belizio. A minha avó tem 97 anos. Passou a medicação, o senhor passou a medicação para ela, tipo calmante. Ela, enfim, ela não estava se sentindo bem. Aí foi preciso suspender. O que o senhor acha sobre isso? A suspensão da medicação. Bebezinha está animada também. É, isso é bom, né? A intergeracionalidade. Tem a avó, tem a neta e tem a bisneta do lado, né? São várias gerações numa mesma casa. Então, paciente do grupo dos muito idosos, perto de 100 anos, a gente tem um cuidado maior porque eles são mais vulneráveis a reações adversas. A gente sempre começa com doses bem mais baixas do que o usual e assim vai titulando. Então, não se sentiu bem com a medicação, foi suspensa. Tem que voltar para a gente reavaliar o que pode ter acontecido. A gente, às vezes, a tecnologia, Marcos, ela facilita muito, mas se a gente não tiver cautela porque o ser humano, ele precisa ser examinado. E até o próprio conselho de medicina, ele não deixa a gente estar dando diagnóstico, medicando por e-mail, pelo WhatsApp, por mensagem. Ele preconiza que a gente sempre examine o doente, principalmente um paciente de 97 anos que a gente tem que dar uma examinada. Então, se foi suspenso, ela voltou a ter os sintomas, tem que ser reavaliada, tem que ir lá num retorno para a gente poder ver o que pode se fazer. Pelo rádio, eu peço até mais uma vez desculpa, eu não podia ajudar tanto, mas a minha orientação seria de ser reavaliada. Para fechar, tem mais uma pergunta aqui, vamos ouvir. Bom dia, Marcos Lantas, bom dia ao doutor Beleza. Eu queria tirar uma dúvida sobre um problema que minha mãe está cometida agora, nesses últimos dias. Ela está com a pseudogota. Eu gostaria de saber se tem tratamento, se tem cura, ou se essa doença vai acompanhá-la até o final dos dias dela. Ela tem 66 anos e ela está sofrendo muito com essa doença, principalmente, porque inflama muito as articulações dela do lado direito. Tem dia que está menos inchado, tem dia que está mais. Então, assim, há noites que ela não dorme, não dorme direito por causa dessas dores. Aí eu gostaria de saber se tem um tratamento adequado, se tem cura, se ela pode um dia poder, assim, saber que ela está curada dessa doença. Abraçar aqui a nossa amiga Alcilede, lá em São José do Ceridói. Mandar um abraço aí para a turma de São José. Bem, boa parte das doenças crônico-degenerativas, as que acometem os idosos, existe esse estigma de não ter cura. As pessoas buscam uma cura e, às vezes, a palavra cura é um pouco entendida de maneira diferente. Se você tem uma doença e não sofre com aquela doença, você pode dizer que você está curado. Então, está controlado, assim, vamos dizer. Então, na gota, o que é que acontece? Ah, não tem cura, vai ficar sofrendo a vida toda? Não. Tem controle extremamente eficaz que o paciente não sofre. Lógico, é uma doença que progride, é uma doença que, se não tiver um controle ali estrito, ela pode ficar dando sintomas como inflamação, como dor, fica provocando cálculo de ácido úrico no rim. Mas, o que é que eu posso dizer? Tem controle. Ter controle significa a pessoa não sofrer. Tem uma pressão alta e está controlada e não sofre com a pressão. Tem uma artrose e está controlada e não sofre com a artrose. Tem uma aguta e está controlada. Então, a palavra cura tem que ser bem entendida também, assim, principalmente as doenças crônico-degenerativas que são, assim, se apresentam mais na velhice. A questão de cura tem que ser bem... Então, tem controle e é muito eficaz, às vezes com... às vezes não. É uma parte com um tratamento não medicamentoso, dieta e outras orientações e outra parte com medicamento. A ideia é o paciente... a gente frear a progressão da doença e fazer o paciente não sofrer sintomas. Para fechar, não deixar que o nosso vídeo sem resposta é clorito de magnésio. Clorito de magnésio. É muito bom. Serve tanto para... como laxante, né? O clorito de magnésio é um excelente laxante, como serve também como um antiácido, né? Então, ele serve para azia, mas é pouco utilizado nesse sentido. Porque hoje a gente tem medicamentos muito mais eficazes e o rebote que dá desses antiácidos ali na hora bloqueia o ácido do estômago, mas o cérebro entende que o pH do estômago está modificado, ele manda produzir mais ácido e aí o rebote vem triplicado ou quadruplicado. Então, serve para bloquear o estômago na acidez, na azia e serve também a magnésia, serve também... leite de magnésio também serve para... é um excelente laxante quando bem indicado. Tem essas duas indicações. Muito bem, Elis. Obrigado por sua participação. Até terça-feira, se Deus quiser. Eu que agradeço e até a próxima terça, se Deus quiser.